Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Todos vocês já devem ter ouvido falar de inteligência artificial. Todos vocês também devem ter ouvido falar sobre o controle governamental utilizando a inteligência artificial. É esse assunto que eu vou trazer para vocês. Antes de trazer esse assunto para vocês, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, assista o vídeo até o fim, deixe seu like, compartilhe, comente o que você acha desse tipo de inteligência, desse tipo de tecnologia e o que ela pode fazer com as nossas vidas. É importante demais. Um recadinho. Pessoal, voltou a parceria aqui com o canal Home Office Lucrativo. O link está aí na descrição, para que você possa adquirir o curso. Se você quer trabalhar a partir da sua casa, quer fazer uma renda extra, você pode estar adquirindo esse curso e pode adentrar esse mercado que cresce todos os anos. Você vai precisar apenas do seu celular, do seu computador e internet. Então você pode fazer uma renda extra ou, de repente, pode se tornar a sua renda principal. Você vai ter mais tempo para a sua família, para estudos, para se preparar para as coisas que estão vindo. O link está aí na descrição, Home Office Lucrativo. Eu vou trazer mais parcerias para o canal, porque tem pessoas que elas não têm aptidão, não têm a vontade de trabalhar nesse modo, gostam de estar ali com a mão na massa. Então eu estou vendo outras parcerias, para que vocês possam fazer uma espécie de empreendedorismo. Para que vocês empreendam, para que vocês tenham seus próprios negócios e não dependam de ninguém. Isso é importante demais. Eu vou trazer ainda, nos próximos vídeos, algumas parcerias. Algumas gratuitas, outras vocês vão ter que desembolsar, vão ter que investir. Infelizmente, é necessário. Para se empreender, tem que se investir em conhecimento e, é claro, no material, tudo para começar. Gente, eu vou mostrar uns artigos aqui para vocês. Basicamente, vai ser um artigo, o principal. Mas eu peço que você preste muita atenção, que você compartilhe esse vídeo. Vou procurar ser o mais sucinto possível, o mais rápido. Para que não estenda muito e fique mais fácil para que você compreenda. Depois da nossa vinheta, eu já vou botar aí na tela. Bom, meus amigos, a tecnologia de inteligência artificial, o 5G, tudo isso vai contribuir para um controle governamental. Vocês já estão cientes disso. Muitos de vocês estudam até profundamente sobre o assunto. E eu peço até a você que deixe aí no comentário. Olha, Daniel, você esqueceu de citar isso, isso e isso. Olha, eu vi tal coisa em tal lugar. Põe as fontes que a gente vai verificar. Eu estou sempre lendo os comentários e é muito bom esse feedback que eu tenho com vocês, tá bem? Vamos lá. Vamos para a tela e vamos tentar ser o mais rápido possível. O artigo é longo, tá? Esqueça Biden, Trudeau, Macron e o resto dos políticos fantásticos do Fórum Econômico Mundial. É o sistema que nos governa, tá? O sistema que nos governa e o sistema que deve ser quebrado. É eles, tá? Esqueçam. Esqueçam, por enquanto, os fantoches. Aqueles que são colocados para chamar a atenção e nos distrair do principal, tá bem? Vejam só. Eu destaquei alguns pontos já para a gente conseguir ser bem rápido. Minha preocupação é que a atenção das pessoas esteja focada em Biden e Trump e não o suficiente na ampla transformação global. E isso está acontecendo nesse exato momento, tá? Eu fiz um vídeo, para quem quiser, sobre o Nexus, o chamado Pix Internacional, que vai nos levar a uma moeda única mundial. É muito importante. Entrem aí no canal e assistam esse vídeo, tá bem? Onde eu parei aqui. Ampla transformação global que está acontecendo. E discursos como o que Biden fez em 1º de setembro. Ele disse, basicamente, que os republicanos do MAGA são inimigos do Estado, tá? Os globalistas estão em seus estágios finais de um plano para empurrar os Estados Unidos e o mundo para um novo sistema digital projetado para quase 100% da conformidade. Nenhuma pessoa será deixada para trás. Lembre-se disso. Está na agenda 2030 da ONU, tá? Seus controladores, os globalistas de alto escalão, sabem que não podem derrubar o país mais poderoso e rico do mundo, a menos que possa ser dividido em linhas raciais, políticas, sociais e religiosas, tá? Dentre outras. É o famoso dividir para conquistar, tá bem? Eles vão propositalmente criar crises como desastres na fronteira, certo? Ondas de crimes violentos, tiroteios nem mato. Então, usar a mídia para iluminar o público daquela luz. Fazer aquele trabalho que a mídia mainstream está acostumada a fazer. Essa mídia militante, tá? Iluminar o público em cada lado dessa questão. Mas seu objetivo é destruir uma nação. Você sabe que deve primeiro destruir a sua coesão social. E é isso que tem sido feito aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, em todos os países do mundo. Eles estão destruindo a coesão social, tá? Eles analisam como você se posiciona nessas controvérsias de sua própria criação e, em seguida, o atribuem a uma das duas equipes. Equipe Biden, equipe Trump, equipe Bolsonaro, equipe Lula, tá? Tudo isso eles fazem. Eles analisam, eles dividem. Eles utilizaram a esquerda aqui amplamente para dividir a nação, certo? Vocês estão assistindo isso. O Brasil está dividido. Uma porção indo para o lado de Lula. Graças ao bom Deus, a maioria está com Bolsonaro aqui, que difere totalmente do sistema. E está sendo uma pedra no sapato dos caras. E isso é um fato que ninguém pode esconder, tá? A força do sistema globalista, agora, é que ele realmente não tem um rosto humano. E não tem mesmo. Ele tem diversos rostos. Não dá para você focar só em um. Então você acaba se distraindo. Não acaba focando em nada. Um rosto humano contra o qual seus oponentes possam se unir. Tem fantoches nacionais. Mas este é um sistema global sem líder global visível. Ainda. Porque nós sabemos que vai surgir um líder carismático. Está previsto na Bíblia. E a Bíblia não falha, meus amigos. A coisa mais próxima disso seria Klaus Schwab. Mas a maioria dos Joes comuns ainda não sabem quem ele é. E mesmo se o fizerem, eles não vão levá-lo a sério. Porque ele é muito velho. Quase caricatural. Em seu estilo vilão de entrega, tá? A tecnocracia, que é esse sistema aí que está sendo utilizado, é a ciência da engenharia social que resulta em uma regra por especialistas. Vocês viram isso amplamente aí. Você tinha especialistas de verdade falando o contrário. Mas dos especialistas da mídia é que sempre tinham razão. Hoje nós estamos vendo quem realmente tinha razão. Tecnocratas odeiam políticos. É de admirar que eles estejam fazendo com que pareçam ruins em todo o mundo agora? Claro que não. Eles estão por trás disso. Nesse sistema, os ungidos transcendem nós, meros mortais. E exigem a nossa submissão. Aí eu vou fazer uma pausa aqui e fazer uma pergunta pra você. Você que está me assistindo, você notou isso no mundo nos últimos três anos? Exigindo a submissão da população? Olha, vocês têm que fazer tal coisa. Vocês são obrigados a fazer tal coisa. Quem não quiser, não pode fazer isso, 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 isso. Vocês viram isso? Deixem aí no comentário. Quase 23 mil clientes, tá? Clientes do Colorado com medidores inteligentes inscritos no programa de recompensas AC para receber dinheiro de volta em suas contas de serviços públicos. Mas, em troca, eles abrem mão do controle de seu termostato doméstico. Claro, tudo em nome das mudanças climáticas. Como geralmente acontece nesses programas, eles foram solicitados a sacrificar um pouquinho da autonomia, da liberdade, em nome de um bem maior, um bem comum, tá? E sendo fantoches obedientes da ordem mundial liberal, eles aproveitaram a chance. Qualquer coisa para salvar o planeta, certo? As ferramentas da tecnocracia quase sempre vêm com um duplo propósito. Um bom, é claro que é para fazer aquela propaganda, ter a adesão da população, chamar a atenção. E um ruim, tá? Um totalmente mal. Neste caso, a conservação é uma coisa boa, não devemos desperdiçar. Mas há sempre uma pegadinha, tá? É assim que esses programas começam. Eles começam como voluntários, com um incentivo. Geralmente, um desconto ou um abotimento de algum tipo. E depois se tornam punitivos. Ou você faz, ou você vai ser punido. Mas foi exatamente para isso que ele se inscreveu. É o que eles querem. Que todos eles sejam submetidos sobre a grande reinicialização. E a agenda climática radical sendo imposta no mundo por Klaus Schwab, Bill Gates, Larry Fink e o resto da classe predadora globalista. Outro exemplo veio a mim. E vejam só, esse é bem interessante. Outro exemplo veio a mim essa semana de um amigo que dirige uma picape Ford F-150 2022. Ele estava dirigindo pela estrada um dia quando apareceu uma mensagem na tela da câmara do painel. Certo? Que dizia, você está cansado. Por favor, pare e descanse. Todo mundo olha esse tipo de tecnologia e fala, poxa, isso é maravilhoso. E olha só, parece bom. Ele tem um lado bom. Pesquisei o modelo F-150 e com certeza esse modelo está equipado com o que a Ford chama de Drive Alert System. Ele diz que esse recurso pode ser desativado. Mas em que ponto os modelos mais novos não terão um botão de desligar para esse recurso? E aqui está a resposta. Provavelmente até 2026 foi quando o governo Biden como parte de sua conta de infraestrutura todo aquele investimento de um trilhão de dólares mais de um trilhão de dólares que é um trilhão e duzentos bilhões e vai chegar a um trilhão e meio de dólares de investimentos em infraestrutura ele exigiu uma coisinha. Que todos os veículos novos fossem equipados com um interruptor remoto. Olha só. Coisa linda, né? Então após dois ou três avisos se você não atender o comando dado a você pela inteligência artificial de seu veículo o sistema de inteligência artificial será programado para acionar o interruptor e parar o seu veículo. você não tem mais por onde correr. Ou você vai fazer ou você vai fazer, tá? A última mensagem que ele deixa aqui que é bem interessante eu peço para vocês que prestem bem a atenção o inimigo é o sistema, certo? Nosso inimigo é todo o sistema não são só aqueles fantoches colocados ali como Biden, como Trudeau como Macron, certo? Não são esses fantoches. Apague-o em todos os pontos em que tocar a sua vida e você permanecerá independente livre de um sistema global orientado por inteligência artificial que busca escravizar você que busca escravizar a mim. Tá? Esse artigo eu vou estar enviando lá no canal do Telegram. Além disso, se você ainda não é membro do canal você quer ajudar para que a gente continue com esse trabalho você pode se tornar membro. tem uma publicação aí na comunidade com um link para um grupo exclusivo no Telegram onde você vai receber muito material eu já estou enviando material lá no grupo. Então você que quer ajudar você que pode torne-se membro aí do canal, tá bem? Um grande abraço que Deus abençoe a todos porque nós vamos precisar muito das bênçãos de Deus e até a próxima.